Ai que dor no meu bumbum! Que lugar é esse? Ai que susto seu mamé! Você já era bovino raro! Oi bebezinho lindo, quer mamadeira? Quero sim sua arrombada! Aqui sua mamadeira bem quentinha! Aaaah! Fadeceu! Mais um fracote pra derrotar! Agora você vai tomar na jabiraca! Voltei e rire! Eu quero pastel! Do que? De frango! Ok vamos lá comprar! Ok! Pronto agora vai lá compra com teu dinheiro falou! A deixa já perdi a vontade! Tchau! Tchau!